Música Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de técnica vocal, eu sou o Márcio Marques e hoje eu quero responder a dúvida do Eduardo Nicoletti. Ele estava me explicando que toda vez que ele dorme, ele alcança mais notas graves. Ele quer entender um pouco isso, porque quando ele aquece, ele alcança uma região e quando ele dorme, quando ele acaba de acordar, ele consegue alcançar notas mais graves do que a voz aquecida. Vamos entender um pouco isso? Vamos lá, Eduardo, vamos tentar entender um pouco essa situação. Olha só, assim como o corpo todo, as pregas vocais também relaxam quando você dorme. E é natural que ao acordar, a sua voz está um pouco mais encorpada, mais grave, mais pesada, tem essa sensação de estar utilizando o frio o tempo todo na voz. É exatamente isso que você ouve como sendo uma região mais grave da voz, tá? Na verdade, não é uma região que você vai utilizar no canto. Por quê? Porque é só um som responsável pelo relaxamento extremo da sua musculatura laríngea. Tá legal? E isso é muito natural de você verificar quando você começa a tomar um banho, escova os dentes, toma um café e de repente a voz vai voltando ao normal. Significa que ao utilizar essa voz, ao utilizar essa musculatura, naturalmente vai chegando mais próximo do seu timbre natural de voz falada. Dá pra gente desenvolver uma região mais grave do que eu tenho hoje? Dá pra aumentar a minha tessitura também na região grave? A gente sempre fala de aumentar a tessitura nos agudos, né? Mas na região grave também é possível? É óbvio que sim, mas assim como a região aguda tem limites, tem limitações que acontecem por causa da sua musculatura. O primeiro passo é você trabalhar um pouco o seu registro de peito pensando não na soporosidade, que é uma coisa muito comum quando nós estamos trabalhando ou desenvolvendo ou treinando esse registro de peito. Então o lance é trabalhar o seu registro de peito pensando na sonoridade isolada dele. O que eu quero dizer com isso? Um som mais puro. Se o som é mais soproso, eu já estou fazendo outra coisa. Não busque esse som soproso para desenvolver a sua tessitura vocal. Pense nesse som firme que é o registro de peito isolado, que é o Ah, ei, esse aqui é o meu som de registro de peito puro, registro de peito isolado. E é em cima dessa sonoridade que eu vou trabalhar também essa tessitura na região grave. Como que eu posso trabalhar com isso? Não precisa fazer um super vocalize com várias notas, nada mirabolante. Duas notinhas, sempre pensando em trabalhar mais lentamente. Não adianta fazer rápido demais, tá? Vou trabalhar com a vogal A, que é uma vogal que ajuda nesse desenvolvimento do registro de peito. Então eu vou fazer... Não adianta fazer isso com muito volume, muita potência, não. Volume da sua voz falada, tá? Sem fazer força. Vai prestando atenção se não existe alguma coisa apertando, prendendo, fazendo mais força do que você precisa. Não tem necessidade de estrangular nada, tá? Ah, 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 ah Mais um Pra mim esse é o limite, é um Fá Como é que eu sei que esse é o meu limite? Eu começo a perceber que o som está ficando meio preso, meio estrangulado Está perdendo brilho, está perdendo projeção Então aqui é o meu limite, tá? Tenho necessidade de buscar tons mais graves? Talvez não, tudo depende do repertório que eu vá cantar, tá? Hoje o meu limite é um Fá Já em alguns momentos cheguei até um Mi bemol Mas hoje nesse momento estou fazendo um Fá E tudo bem, tá? Aos poucos vai melhorando não só a sonoridade desse Fá Mas também alcançando outras notas, é uma repetição Não adianta tentar fazer força porque eu quero chegar naquele Não Devagar, repete, treina Faz isso várias e várias vezes durante a semana e isso vai ajudar, tá bom? Esse e outros exercícios você vai encontrar lá no Spotify ou em qualquer aplicativo de streaming que você quiser Exercícios pro registro de peito, cabeça, voz mista, tem um monte de coisa lá Entra lá no seu aplicativo preferido e pratica o quanto você quiser com os exercícios e as minhas explicações Lembra que isso é gratuito, então aproveita o máximo possível, tá legal? Eduardo, treina isso então se você conseguir todos os dias Uns 15 minutos, 10 minutos ou o que for possível pra você, tá? O lance é não se estrangular, não apertar, pra ficar fácil E com isso a musculatura vai sendo treinada, ok? Pra você que tá chegando aqui agora e ainda não conhece o canal Se inscreve aí, clica no sininho, clica em todas as notificações, compartilha vídeo E se você quiser deixar uma sugestão de tema, coloca aí nos comentários Que eu vou ficar bem feliz em gravar alguma coisa pra você Fechou? É isso então Até a próxima dica de técnica vocal Falou! Tchau, tchau!